Mas espero que seja um Wes bom, velho. Wes. Wes. Ixi! E é isso mesmo, mano. Ele te ouviu! Ele te ouviu! RPG vs flying car. Carro é bom também, mano. Mas avião e RPG é o que eu mais gosto, mano. Tem no fundo do meu coração um lugarzinho... É avião vs RPG? Não, é carro. Não, é carro. Mas... Mas de carro ou de avião é da hora? Avião é da hora, mas é doideira com doideira. Doideira. Você quer uma blindada pelo menos? Carro blindado também é quem mata. Só que é. É blindado, é blindado. Acabou de confirmar. Que explodiu na cara dele. O Jair tirou, aham. Isso porque o Jair falou, confio em nós dois, mano. Olha ele aqui, ó. Olha o confio em nós dois aqui. Caralho Jair, na moral, mano. Por que você fez isso, mano? Tem como é da joinha no jogo de vocês? Não sei. É o Wes tem. O Wes? Nossa, mano. Nossa, eu convidei, eu convidei. Ah, misera. Damos controlar as palavrinhas, senhor Lax. Basta, Jair. Basta, Jair. Me chama pelo Homem, TG, por favor. Cadê esses caras, mano? Tô pegando um carro aqui. Ah, entrei. Pô, mano, mas aguenta mais, pô. Confia, confia que aguenta mais. Confia. Acho que é dois tiros esse carro aqui. Um tiro só aí, já desmantela. Um esponho não, né? Nossa, que isso, mano? Eu tenho que jogar de novo. Morri. Errou. Uh, errou de novo. Não dá, velho. Eu tentei rolar, viado. Eu tava vendo você, mas o teleguiado tava grudando no TG ainda, mano. Que era pra mudar um pouco. Salve, salve, galera. Tudo certo. TG, Ribeiro na área. Estamos aqui com mais um vídeo de vídeo já. Mais um vídeo de vídeo já. Eu nunca vou esquecer, né? Eu nunca vou esquecer do episódio. Cadê, velho? Eu falei que nós tomamos em quadra polícia e eu falei Mac Love de Costa. Mac Love. Seu sobrenome? De Costa. Eu acho que é melhor no mouse, hein, TG. Eu acho que é melhor no mouse, hein, TG. Pô, velho. Pera aí, pô. Pera aí, deixa eu... Aí, TG, ó. Já bateu um frango, hein. Eu vou ligar no carro, vai logo agora. Poxa, eu vou o flare. É, o teleguiado não vem. É, porque ele tá ligado que ele é teleguiado, não. Mas eu pensei que ele tava, né, velho. Faz sentido. Vai, TG, vai, TG. Nossa, TG, eu uso o mouse, velho. Aí, aí, TG. Tô acostumado, cara. Deixa eu usar o que eu quero, meu irmão. Aí, TG. Não é, porque a precisão é meio ruim. Não, eu tô ligado. Eu sei se tu encontrar nada. Porém, eu tô acostumado, ó. Acaba me jogando aqui de cima. Acho que eu caí. Meu último que esse carro vem logo agora. Eu acho que eu caí. Ué, você entrou na partida? Não sei. Nossa, TG, tá aí. Sentei na bagaça. Tô jogando acertando a partida, né? Quando o DEM me chama aí. Quando tiver, o Lucão chama. Pera aí. Puta que pariu. Mas o Lucão achou que tem o Lucão adicionado. Só TG. Qual que é a sua coisa? O Lucão tá ali ainda, não? O Lucão morreu? Ah, tudo bem. Eu pude ver de tudo e é que tava na minha cara. Eu tomei tiro. Eu tomei tiro. Tomei não. Mas peraí que eu vou tirar essas musiquinhas. Tomou não, tomou não. Tomei eu acho que na subida da rampa, eu acho. Tomou não, pô. O Lucão gameplay. O Lucão gameplay. O Lucão gameplay. O gameplay. Eu tomei não vi nenhum. Gameplay. Gameplay. Todo mundo, minuto, tem acento. Que que é isso? O que que é isso? Manda aí. O cara tá com... Tô pegando uma hoxa. Tô pegando uma hoxa no meio do outro. Vai, vai ficar fazendo ação. Fica fazendo ação. Mano, eu só falo Tatega, mano. Peguei essa manha. CPT Tatega. E aí? Você é de São Paulo. Como é que você fala Tatega? Eu to te perguntando porque você falou Tatega aí hoje aí, mano. Tategas. 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 CPX Tatega. Tategas. Vamos comprar isso. Pô! Tô cantando igualzinho o Poshy, né? Nossa! Passou por dentro do vidro. Ó o cara aí. O bonequinho rolando. Eu te esqueci. Que era engraçado isso. Meu bonequinho rolando é o melhor Na velocidade ainda Acertando alto Não, não, não ta ligado Quase que eu me mato, tu ta tentando me matar né TJ Ué? Eu não Eu não Eu não Eu posso te matar Uma nova fase Que eu tenho Cadê o 1, cadê o 1, cadê o 1 Que 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 Aqui em baixo aqui, capotou A gente vai fazer isso aqui no aeroporto normal Não, é que? Não da pra gravar Rockstar não Porque no ar moto, mas não tá Só que Agora ele vai tomar T puedan Tô imitando a izada Maravilhoso ele tomou HAHAHAHAHAHA HAHAHAHA HAHAHAHAHA Tem de uma arma fuza É teleguiada Essa ai né Aiii HAHAHA CBX tá entrega Boa complexão O Lax vai para a equipe que está perdendo? Não sei. Talvez sim. Aí é biga, aí é biga. É o mundo dos caras, velho. RPG? Não, estão de vocês. Bora. Tá tudo fruindo aqui no morrão, aqui em Dois Cristão. Tá ligado para que serve esse Flare, né? O que é isso? Isso aí, pô. É. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui, não é isso? Está com o fuzil? Eu estou com todas as minhas armas, mano. Ah, isso eu acho. Ah não, você está com arma? Não, é sacanagem, pô. É biga, é biga. Tem que furar o meu pneu. O que é isso? Você está com todas as armas? TG, pera aí, TG. Estamos no jogo, né? Estamos no jogo. Eu vou matar sim. Eu não vou nem sair daqui então. Vai zaralhar. Está com rancor. Caralho. Acontece que eu tenho a base, velho. Ah, minério! A vingança nunca é plena. Falta 20 segundos, mano. Falta 20 segundos, mano. É a última atacada, mano. É a última atacada, mano. 13 segundos, mano. O cara é louco, mano. Bora, hein. É agora, hein. É a hora, hein. É a hora, hein. Chegando a hora. A comida agora acabou para vocês. Vou lançar o do Ronaldo no final do ano, eu acho. Quem? O do Ronaldo. O cortezinho do Ronaldo. Sabe só a tampinha na frente? Nossa. Tem alexa? Não, tem alexa, não. Ai, eu caí. Ai, eu caí. Ah, vai espirrar. Pô, o lax caiu, mano. Não é putinha, bro. Foi para você, mano. Ficou com medo. Ficou com medo. Até quando ele começou, o cara já caiu lá. É. Apertei shift para nada. Passei reto. Pô, estou colocando meus armor aqui, mano. Estou colocando meus armor aqui, mano. Estou colocando meus armor aqui, mano. Minha armor está aqui, vou tirando seis. Você é quatro lá em cima, né? Não, não, não vou fazer nada. Ele está pronto. O que é isso aqui? Nossa, não vou nem tentar, velho. Estou aqui em velocidade total. Achei dele. Minha... Pô, bugou legal o meu jogo, mano. Nunca vi isso. Tomou. Ai, quase, Tejoto. Não é possível. Estou passando meio dos dois, velho. Carai, que susto. Mais um golpe. Ai, ai. Carai, que susto da misera. Aquele até tirado. O bicho passou quietinho aqui, tu viu, Tejoto? Aham. Aham. Aham, estão os dois ali. Vou olhar as coisas de vocês depois. É doido, não? Eu acho que, te ligado, é bom que eu tacar quando ele está voando todos vocês. Ai, ai. Te ligado, é bom, mano, porque ele vai mais longe. Verdade. Vai lá na base, quebra os carros da base tudinho. Atrás, Tejoto. Atrás, Tejoto. Merda. Olha o Tejoto. Chapeuzinho. Você acerteiu no Lucão já, velho. Você acertou no Lucão, meu Deus. Você acertou no Lucão? Acertou, mas eu vou trocar de carro agora. O outro está aqui embaixo. O outro está aqui embaixo. Ele ficou feio na fora. O outro está aqui embaixo ou foi para lá? O corpinho de lado. Embaixo, 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 embaixo. Tomou? Ih, fora do radar que já veio. Cast. Ele está com todas as armas ainda, o satané. Agora está lascado. Nossa, correu aqui. Quê? Como? E aí? Não morre, não? Se misera. Atrás. Atrás, Tejoto. Ai, meu Deus do céu. Ai, Tejoto. Tomou mais um, mais um, mais um. Vai. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Não. Passou. Passou. Caraca, mano. Eu tomei três para morrer. Tomou três para explodir o TG, velho. É hack. Tá, tá. Nossa. Nossa, mano. Não acertei. Rapaz, mas... Rapaz, foi bonito. Cara, Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Deu sorte que acabou o teleguiado. Só tinha mais um. Ih, bicho cagão, macho. Ah! Nossa, mano. Pegou. Nossa, quase. Caraca. Ele vai sair do outro lado agora, né? Mirar de um lado que eu mire no outro. Vamos foguetar lá. Fogueta. Fogueta. Ele não vai sair. Ele vai ficar lá parado. Foguetando aí. Saiu. Pegou. Sentei. Matou. Toma ali. Que bonita. Acabou tudo. Acabou tudo. Boa. Minha. Caça. Caça. ая воção da夜空alam. Boa. ans emara. Boa. Boa. Demona